Todo roupa nova. Não existe fronteiras. Tenha pressa quando quer. Não tem hora de chegar. Não vai embora. Chamou minha atenção a força do amor. E é livre pra voar, durar pra sempre. Quer voar, ravegar outros mares. Dá um tempo sem se ver, mas não se separa. A saudade vem, quando vem não tem volta. Mesmo quando quis morrer, de ciúme de você. Você me faz falta. Não sei, não é questão de aceitar. Sim, não sou mais uma nega. A gente não pode impedir. Se a vida que eu sou ensina. Se o amor nos dá asa, mas volta pra casa. Se o amor nos dá asa, mas volta pra casa.